A Assessoria da Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência vão realizar agora em maio a 22ª Conferência da Pessoa com Deficiência aqui em Jundiaí. Eu vou falar com o responsável, que é o Marco. Marco, conta pra gente quando vai ser realizada essa conferência, local, horário e quem pode participar. Então, no dia 17 de maio, das 8h às 17h, na Unip Jundiaí, vai ser realizada a 12ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. Lembrando que o Conselho, esse ano, completa 25 anos de existência. A conferência é aberta para as pessoas com deficiência, familiares, profissionais da área de saúde, educação, estudantes. e todas as pessoas que tenham interesse com a questão da pessoa com deficiência. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cmpcd.jundiaí.sp.gov.br ou informações através do telefone 4588-5323 ou 4588-5324 na Assessoria de Política para Pessoa com Deficiência. E a gente vai falar agora com o Felipe, que participa das reuniões, ele também é uma pessoa com deficiência, ele é tetraplégico, participa das reuniões, das atividades aqui em Jundiaí, tanto da Assessoria quanto do Conselho da Pessoa com Deficiência. Felipe, me fala uma coisa, na sua opinião, na sua visão, né, que vive essa realidade, por que é importante a realização da conferência e a participação das pessoas em geral? Bom, a realização da conferência é muito importante, porque através da conferência e do conselho é que nós vamos conseguir ter uma sociedade mais consciente e conseguir mais acessibilidades para as pessoas com deficiência. Obrigado. 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 Obrigado.